eita meu sertão nordestino é isso pessoal aqui é o rio salgado meu sertão rio salgado que vem do cariri cearense nascido na cidade do crato e vem descendo e vem descendo seu volume está um pouco baixo gente mas não deixa de mostrar suas belezas para o nosso sertão nordestino um rio que cruza o ceará de ponta a ponta eita é isso são 308 quilômetros de pura água graças a deus meu pai é isso gente o sertão nordestino está aqui para mostrar para vocês essas imagens essas belas imagens do rio salgado que vai desaguar no rio jaguaribe no icó e os dois juntos descem para o açude castanhão o maior do nordeste o maior da américa latina com suas capacidade imensa de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos esse é o volume total do açude castanhão e começa a pegar muita água o rio salgado leva água para ele beber à vontade e hoje a capacidade é de um bilhão e setecentos milhões de metros cúbicos quase 800 milhões quase um bilhão e oitocentos milhões de metros cúbicos falta pouco para chegar a esse número e se deus quiser a gente vai ver o açude castanhão bastante água nesse mês de abril porque o mês de março está acabando e a gente vai ver o mês de abril com muita muita água aqui no rio salgado para levar para o açude castanhão água de grátis e grátis meu senhor jesus cristo que só deus pode mandar essas águas maravilhosas para o açude castanhão apesar que tem água também aqui da transposição 6,5 metros cúbicos por segundo 6,5 metros cúbicos por segundo isso mesmo é isso aí agora acertei e tá aí pessoal mas é uma água que ajuda muito gente ajuda muito o açude castanhão a manter o açude castanhão isso porque essas águas são destinadas em todo baixo jaguaribe e tá chegando água lá gente tá chegando água um dois três centímetros por dia para o açude castanhão é isso meu sertão nordestino vou ficando por aqui só lembrando hoje 23 de março de 2024 essas imagens estão sendo produzidas 8 da manhã valeu meu sertão um abraço a todos se inscreva aí pessoal deixa seu like comenta compartilha o seu vizinho para o seu amigo e os seus irmãos seus pais seus parentes seus primos para todo mundo se inscrever aí no canal meu sertão nordestino valeu gente um forte abraço e até o próximo vídeo valeu